Música Tudo bem que eu to de salto Mas não estamos baixando Quinta aqui Dessa vez eu vou entrevistar a Paty Gente, ai, realmente Eu to muito, tipo, não estou acreditando nisso ainda Olha que isso é importante Eu que fina É melhor? Estamos A gente ta igual, gente, olha só Olha só, não, eu vou fazer o próximo snap Pra vocês verem melhor Tô segurando, hein Gente, olha o último dia, olha só Samba, samba pra combinar melhor Uh, olha só Lindas, a gente ta curtudo Agora ele ta filmando, agora vai Agora já foi Gente, eu saí horrorosa na última foto Era do que o jovem que tava tirando foto Mas enfim, quero mostrar pra vocês Que meu nomezinho tá no cartaz Só pra isso Olha aqui, a que ponto chega o ser humano A gente queria mostrar pra vocês que sim Coloquei essa plaquinha no meu quarto Olha só Meu quarto A plaquinha com o meu nome Meu quarto A plaquinha com o meu nome Muito chique, gente Muito chique Quero avisar vocês também que hoje sai a entrevista que eu ganhei com o Danilo Gentili Pro The Noite Então não tem um horáriozinho certo depois do filme Então liga na SBT A partir da meia-noite Pode ser meia-noite 5, meia-noite 10, meia-noite 15 Eu acho que eu tô muito legal, mas eu sou suspeita pra falar Mamãe também achou muito legal Mas ela também é suspeita pra falar Então liga lá na SBT e me fala Vocês viram? Eu tô aqui, ó Preparadinha pra gravar Porque é, gente É sexta-noite A gente passou o dia inteiro fazendo coletiva de imprensa Mas tá aqui, frame forte, trabalhando Vou gravar com uma pessoa muito legal pro canal Que vai sair o vídeo em breve Quando a pessoa chegar Eu vou mostrar pra vocês quem é Ai, a galera pira E essa aqui é a Carol Em seu habitat natural Dá um oi pras pessoas, Carol Olha, mostra O que que é? Cômodo superior dessa casa Ah, vai se fuder, Carol Ó, cômodo superior Essa aqui é a mamãe Em seu habitat natural Pensando Meu Deus Quantas coisas eu tenho pra resolver na vida Ai, eu sou uma mulher de negócios Oi, gente Hoje tem uma celebridade aqui gravando com a Pat O Castanhari Ai, eu vou pedir uma foto com ele Que eu sou muito fã dele, gente Ele é tão fofo, ai meu Deus Tô nervoso